Música Trabalhador da construção de um edifício, comando polícia e esquadra Dom Aleixo Aymutin, lamenta o sistema de serviço Companhia 4 Colegas LDA, na Companhia Cária Timor-Leste LDA, também desconfia e trata o trabalhador Sira Lajo Digno. Representante trabalhador, Hermenizil do Nazário da Cruz Atetem, durante o serviço, a base legal entre o trabalhador e a Companhia Referente, onde não é dificulta a Sira, ato exige a Sirenia Direito. Compaña Tanguzamba, Konaahă Moroque Dez, R$10 é o investidur, R$10 é o investidur, R$10 é o investidur. Conapa de R$10? A gente tem que atender o serviço de linha da tarde dele. A gente tem que fazer o seu serviço. A gente tem que fazer o serviço de linha da tarde dele. O serviço de linha da tarde dele é completo. Porta, saída dele, não é? Mas a gente não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Aqui temos o serviço de linha da tarde dele. Atamba Lamentação, diretor de companhia 4 colegas LDA, Evaristo Soares Guterres, reconhece o problema, não promete se há uma mudança e até empobada. A companhia é responsável, a companhia é responsável, a companhia é responsável. Inspetor-geral trabalho Frederico Pereira de Matos Atenem, parte competente, recolhe uma informação se o trabalhador Cira não se aplica a sanção do Irlein B. Vigor. A companhia é identificada a irregularidade, a finalidade é que nós temos que ser uma mudança. Agora, caso seja repetido, não é uma mudança, é o dobro falha. O que aconteceu, não aconteceu nada, não acompanhei minha ignorância para depois lhe dar regras para a proteção. Então, caso seja, eu me considero um caso repetido. Luz ao mínimo, caos de cira, barrisco e ambiente de trabalho. Leopoldina de Carvalho, David Gonçalves, Giamen.